A principal opositora do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou atrás e decidiu recorrer da decisão que deixou inelegível para as eleições presidenciais do ano que vem. Maria Corina Machado vai pedir ao Supremo Tribunal de Justiça do país uma revisão da inabilitação da sua candidatura às eleições presidenciais, que devem acontecer no segundo semestre de 2024. Tomei essa decisão, diz ela, porque estamos no meio de uma negociação nacional e internacional muito complexa, mas sobretudo porque tem um mandato e derrotaremos Nicolás Maduro nas eleições. O prazo máximo para os pedidos era ontem, mas ela tinha dito que não acionaria o órgão por não ter sido notificada formalmente sobre sua desqualificação. A informação sobre a mudança foi divulgada neste sábado pela Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela. Embora tenha vencido as primárias de outubro, no final de junho, Maria Corina foi considerada inabilitada pela Controladoria Geral da Venezuela para concorrer ao cargo por 15 anos. No dia 6 de dezembro, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, pediu a prisão de 14 líderes da oposição venezuelana, incluindo membros da equipe dela. Eles foram acusados de traição à pátria e outros crimes por supostamente tentarem interferir no referendo sobre a anexação do território de Esequibo, aprovada por mais de 95% dos votos. Nesta semana, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro e Irfan Ali, da Guiana, selaram um acordo de não-agressão. Eles concordaram em não ameaçar ou usar a força em qualquer circunstância. Os dois países elegeram os blocos caribenhos, latino-americanos e o presidente do Brasil, caso surja algum incidente. Uma nova reunião será realizada no Brasil nos próximos três meses. A disputa centenária pela região de Esequibo voltou à discussão após a descoberta de grandes quantidades de petróleo na região.